Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje à noite. Tô com frio, faz tempo que eu não uso casaco, tô até achando estranha aqui essa imagem. E quero saber se a Dani tá por aí. Dani, ah, já apareceu, Dani Cosper, que vai participar hoje da nossa aula de conversação. Pra quem não sabe, enquanto vocês vão entrando aqui, quem vai assistir a gravação, já fica informado do que que é isso. Eu chamo frequentemente algum aluno meu, os meus ativadores, pode ser de níveis variados, pode ser a primeira aula da vida da pessoa, de conversação, ou pode ser que a pessoa já tenha feito um monte de aulas de conversação, mas a ideia é ter um espaço aqui em que eu converso com a pessoa, no final da aula eu dou um feedback, e você que tá aqui na rede social junto comigo, pode ser uma mosquinha na nossa conversa e ficar ligado, ligada aqui, ouvindo, aproveitando um pouco do aprendizado junto com outro colega. Isso é uma coisa que faz muitas diferenças. Às vezes a gente acha que só quando a gente é que tá em ação, é que a gente aprende. Só que a gente pode aprender também e precisa aprender a se colocar em ação quando outra pessoa está falando, pra que você aprenda ainda mais. Isso é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, inclusive hoje mesmo no Perfeccionement falei sobre isso. E ó, eu vi que tem gente do Perfeccionement aí, eu vou dar um recado pra vocês. Eu vi um monte de textos do Autoportrait, mas ainda não vi ninguém comentando os textos dos colegas. Então quero ver aí os comentários de vocês. E eu vou chamar a Dani aqui. Dani tá por aí? Vamos chamar aqui a Dani. Deixa eu achar. Ela já pediu aqui. Costanzo. Danizo, vamos lá. Assim que a Dani atender, eu vou fechar os comentários, tá? Pra que a gente consiga se concentrar na nossa aula. Olá, Dani! Olá, Elisa! Como você vai, Dani? Você vai bem? Eu vou bem. E você? Bem bem. Bem-vindo. E eu sou muito feliz que você esteja aqui hoje com mim. E Dani, me conta um pouco. Você é de qual grupo? Você é em qual module? E quantos cursos você já fez de conversa? Eu sou de grupo com. D'accord. Eu fiz 8 cursos de conversa em grupo. Ok. E é isso. D'accord. E você é em qual module agora? Ah, module. Eu sou de 21. 21. 21. Super. E ainda uma última pergunta. Dani, você sabia falar francês antes ou não? Não. Zero. Zero. Wow! Olá! Olá! É tudo. Você sabe só dizer bom dia. Você mora onde, Dani? Eu moro em São Paulo. Ah, como eu. Em qual quartel você mora? Em Pompéia. Ah, muito perto de mim. Muito perto. Muito perto. Sim. E eu vejo que, dentro de você, há muitos livros. O que você faz com todos esses livros? Você gosta de ler ou é para a sua profissão? Ou os dois? Os dois. Eu gosto de ler. Mas eu faço doutorat no sentido politico. E eu trabalho com a pesquisa. Eu sou pesquisa ou eu trabalho na pesquisa, você pode dizer? Ah, sim. Eu trabalho com a pesquisa. D'accord. E você faz o doutorat sobre o que, exatamente, na ciência política? Ah, eu estudo l'impeachment. Você estudia o quê? L'impeachment de Dilma Rousseau. Ah, d'accord. O processo de impeachment de Dilma, então. Sim, de Dilma. Muito interessante. Muito interessante. E você faz isso onde? À USP? À PUC? À queira universidade? Ou em outra? Sim, eu faço a USP. A USP, d'accord. Eu faço minha graduação. Você diz minha licença. Em francês, é a licença. Minha licença. Minha licença na USP, em ciência social. E depois, eu faço o mestre e agora, eu sou doutorat. E o mestre, c'était sobre o qual? Em ciência política também, mas o sujeito na cidade de São Paulo. Hum, hum. Les relations, mais c'était les relations vraiment avec l'urbanisme, avec la ville, spécifiquement, ou la politique dans la ville, dans un sens un peu... Comment je peux t'expliquer? Explique-moi un peu. C'est toi qui vas m'expliquer. Explique-moi. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? J'ai étudié la politique dans un... un politique... Comment je peux dire? Politique publique? Politique publique. La politique publique. La politique publique, spécifiquement, le métro de São Paulo. D'accord. Donc, là, tu peux dire au pluriel, les politiques publiques pour du métro ou pour le métro de São Paulo. Ah, ça, c'est... ça, c'est complexe, hein? Parce que je me souviens, Dani, que quand j'étais enfant, j'étais associée dans un club. Mon père est juif, donc on était associés au club hébraïque. Et je me souviens... C'est pas très loin d'où j'habitais, c'est pas très, très loin, mais on allait en voiture. Et je me souviens que je devais avoir, je sais pas, 7, 8, 9 ans, et que mes parents disaient, ah, il va y avoir un métro qui arrive à Faria Lim. Et le métro, il est arrivé en 2000, je sais plus quoi. J'avais déjà 23 ans, 24 ans. Donc, le temps que ça prend dans la plus grande ville de São Paulo, c'est très bizarre. Oui, quand je vais pour São Paulo... Ah, je suis de São Carlos. Mais j'habite à São Paulo il y a 13 ans. Mais quand j'ai déménagé... Quand j'ai déménagé, déménagé... Quand j'ai déménagé, je pense que le métro est à côté de Douce, et je pourrais utiliser ce métro. Mais je suis dans le doutorat et j'ai utilisé il y a 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas, mais c'était très difficile. J'ai étudié ça, ici. Ça ? Ça aussi. Ah, j'ai aussi étudié ça. Et aussi, il y a plein d'histoires bizarres, non ? Par exemple, justement, le métro de Pigné, de Ceboutin, c'est justement la ligne jaune. Il y a eu cette histoire d'un trou immense. Tu te souviens ? Qui a avalé des gens, et des gens ont disparu dans ce trou. Très bizarre. Très différent de Paris. Oui. À Paris, le problème avec le métro, c'est un autre problème. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Le problème du métro en Paris, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent construire une nouvelle ligne ou station, il y en a beaucoup, mais à chaque fois, il faut faire un trou, donc aller dans la profondeur. Mais Paris, c'est une ville qui existe en réalité depuis l'Empire romain. Et c'est une ville qui a été sédimentée. Donc, tu as la ville romaine par-dessus la ville romaine, la ville médiévale, et par-dessus, tu as une ville en couche. Donc, souvent, c'est comme à Rome. À Rome, ils ont ce grand problème aussi. À chaque fois qu'ils vont faire quelque chose dans le métro, ou faire une ampliation dans le métro, ils font un trou, et ils découvrent des ruines. Et alors, c'est un autre problème. Oui. C'est complètement différent d'une autre. Et l'accessibilité était mauvaise. Vraiment. Dans le métro de Paris. Horrible, horrible, horrible. Et c'est déjà très difficile. Par exemple, quand on arrive normalement, quand je vais à Paris, je ne prends pas de taxi de l'aéroport jusqu'à la ville. Je prends le RER, qui est un train. Et pas seulement moi, mais les Parisiens, les Français en général, le taxi est très cher. Et comme il y a un moyen de transport qui t'emmène directement dans la ville, sauf que c'est terrible, parce que si tu as des valises et que tu dois monter et descendre tous les escaliers qu'il y a, il y a un moment où tu n'en peux plus. Tu es déjà allée à Paris ? Oui, j'ai allée à Paris en 2014. D'accord. Et tu es allée toute seule ou tu es allée avec quelqu'un ? J'ai allée avec mon ex. Oui, je suis allée avec mon ex. Oui, tu peux dire ça. Mon ex. Et tu es restée combien de temps à Paris ? Je n'ai pas compris, pardon. Tu es restée combien de temps ? Ah, j'ai seulement une semaine. Une semaine. Parce que j'ai allée à Londres. Oui, je suis allée à Londres. À Londres et à Amistad aussi. Donc, tu as fait un petit tour en Europe. Oui. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Paris ? À Paris ? Les roues, les cafés, le… Ah, je pense que les musées sont très intéressants. Mais le… Ah, le climat. Le climat, le climat. Le climat. Tu es allée à quelle époque ? River. En hiver. En hiver. Donc, il faisait très frais. Oui. Versus… Graves. Degrés. Il faisait… Degrés. Alors, au lieu de dire ver, parce que ver, c'est plutôt pour un horaire approximatif. Ici, tu peux dire environ. Environ. Environ 6 degrés. Environ. Après, je vais écrire pour toi. Mais c'est E-N-V-I-R-O-N. Ah oui. Graves, on dit degrés. Degrés. Environ 6 degrés. 6 degrés. Ok. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé à Paris ? Les cigarettes. Et c'est beaucoup mieux, parce que quand j'étais enfant, c'était terrible. Tu es allée en 2018, tu as dit ? Non, 2014. Ah, 2014. Oui, mais déjà, ça allait beaucoup mieux. Quand j'étais enfant, on pouvait fumer dans les restaurants. Et dans n'importe où, presque n'importe où, pas dans les magasins, mais presque. Et c'était horrible, 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 horrible. Et vraiment, vraiment, les Français fument beaucoup. Mais à l'époque, je pense qu'ils fumaient encore pire. C'était encore pire. Même dans ma famille, j'ai une tante que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Joëlle, qui est la sœur de ma mère. Et elle allumait, je te jure, elle allumait une cigarette sur l'autre cigarette. Avant que ça termine, elle allumait l'autre et elle continuait. Ah, voilà. Et d'accord. Et qu'est-ce que tu as aimé à Londres ? Tu as dit que tu es allée à Londres aussi. Dans Londres, il y a beaucoup de parcs. Que j'aime beaucoup en comparaison avec Paris. Il y a plus de parcs. Et j'adore. C'est très agréable. Agréable. C'est très agréable. Agréable, oui. Et c'est vrai que, tu sais que j'ai habité à Londres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de parcs à Londres qu'à Paris. Et les parcs de Paris, comme la ville en réalité est petite, les parcs sont… Il y a deux parcs qui sont très grands et trois même, mais deux on va dire. Il y a en réalité le bois de Boulogne qui est vers le nord de Paris. Et il y a le bois de Vincennes qui est vers le sud de Paris. Ces deux parcs sont très grands. Mais ce n'est pas… Normalement, les touristes ne vont pas dans ces parcs-là. Mais c'est vrai qu'à Londres, une des attractions touristiques de Londres, ce sont les parcs, justement. Oui, j'adorais. Super. Il y a un parc à côté de la Torre Eiffel en Paris, un grand parc, non? À côté de… Oui, pas très loin de la Torre Eiffel, c'est le bois de Boulogne. Ah oui, oui. Le bois de Boulogne qui est en réalité… Bois, c'est un type de forêt. C'est une petite préservation de végétation. Je ne sais pas. Non, je crois que ça doit être artificiel. Et tu sais, il y a une histoire un peu curieuse. C'est que beaucoup… Il y a beaucoup de prostitutions dans le bois de Boulogne. Oui. Et c'est une prostitution spécifique parce que ce sont des travestis. Ah. Et il y a une curiosité qui n'est… Les gens n'ont pas tendance à beaucoup aimer ça, mais… Souvent, les travestis sont brésiliens. Dans le bois de Boulogne. Donc, il y a une petite connotation un peu péjorative par rapport… Ah, il est brésilien ou elle est brésilienne et elle travaille dans le bois de Boulogne. C'est déjà… On sait déjà que c'est une travestie qui travaille là-bas. D'ailleurs, est-ce que tu connais la chaîne… Pardon. Bon, la chaîne brute ici sur Instagram et sur YouTube. Ils produisent des petites vidéos. Tu connais ? Ah, oui, oui. J'ai regardé. Mais je n'ai regardé beaucoup. Tu ne m'as pas beaucoup vu. J'ai pensé à ça parce que quand il y a eu la pandémie… On est encore dans la pandémie, mais… Ils ont produit une vidéo sur les travestis au bois de Boulogne, comment elles survivent. C'était très intéressant. Ah, je vais regarder. J'imagine que c'est un type de chose… Dans Brut, il y a beaucoup de petits mini-documentaires, vraiment très très courts. Je pense que tu vas bien aimer si tu aimes la science politique. Ah, très intéressant. Merci pour mes conseils. C'est très curieux. Donc, en réalité, ce n'était pas seulement sur les travestis, mais c'était sur les gens qui travaillent dans le marché de sexe. Ah, oui. Pendant la pandémie, comment ils font. Donc, les prostituées, les travestis. Et alors, ce qui était très curieux, c'est qu'il y a une nouvelle profession qui a beaucoup grandi dans le marché du sexe pendant la pandémie. C'est les femmes et les hommes qui font par Internet. Ah, oui. Camgirl. Enfin, notre sujet de conversation est parti. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Mais c'était une vidéo très intéressante de Brut. J'ai bien aimé. J'avais regardé, mais c'est… C'est génial. Hélène Afferente est apparue dans le monde. Mais je n'ai jamais lu. Tu aimes beaucoup ? Oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Et pourquoi ? C'est génial. Ah, elle… Comment on peut dire ? Narre ? Oui, elle narre. Elle raconte. Elle raconte l'histoire pour la femme, la fille. C'est très intéressant parce que c'est un… comment je peux dire ? Un regard… Un regard… Un regard… Un regard de la femme, je pense que… Un regard des femmes. Un regard des femmes. Donc, elle ne raconte pas l'histoire pour les femmes. Parce que si tu dis ça, c'est que les lectrices sont seulement des femmes. Je pense que tu veux dire qu'elle raconte par le regard d'une femme. Oui, oui. La vision d'une femme. D'accord, d'accord. Et quel est le nom du premier livre qui a été un succès d'Elena Afferente ? J'ai oublié. La… Amiga Génial. Oui, l'Amie. L'Amie Génial. Non, je pense que ce n'était pas génial, mais c'est quelque chose comme ça. L'Amie, je ne sais plus quoi. Et de quoi parle ce livre ? On parle sur deux filles dans l'Italie. En Italie, deux filles. En Italie. Qui habitent dans un quartier loin du centre. Loin du centre, oui. Loin du centre. Et que les deux filles vivent avec beaucoup de violence. Mais les deux aiment beaucoup étudier. Donc, c'est très intéressant pour le contraste. Oui, le contraste. Le contraste entre le quartier et les filles qui sont étudiants. Et j'aime beaucoup étudier les premiers livres, mais ce sont quatre livres. Et c'est une séquence ? C'est toujours les mêmes personnages ou non ? Oui, c'est toujours les mêmes personnages en séquence dans l'enfance jusqu'à les vieilles. À la vieillesse. De l'enfance à la vieillesse. Oui, de l'enfance à la vieillesse. En réalité, Elena Ferrante, elle a écrit Harry Potter des femmes adultes, c'est ça ? Des femmes adultes ? Oui, parce que c'est comme Harry Potter, que tu suis un personnage pendant plusieurs années et les gens sont complètement accros avec Harry Potter. Et maintenant, il y a une certaine quantité de femmes qui vraiment adorent, pas seulement des femmes, mais surtout des femmes qui adorent Elena Ferrante et qui lisent tous les livres. On peut dire même qu'elles bouquinent. Tu connais le verbe bouquiner ? Non, bouquiner. Tu vas aimer ce verbe parce que tu sais qu'en français, on a deux mots pour dire livre. Je peux dire un livre ou je peux dire un bouquin. Bouquin, c'est un langage informel, c'est un argot. Et je peux aussi utiliser le livre, le verbe créé à partir du mot bouquin. Je dis bouquiner. Bouquiner, c'est quand tu prends un livre que tu lis un peu comme ça. Je bouquine ou lire, ça peut être lire avidement, mais ça peut aussi être, par exemple, le style de lecture qu'on a pendant les vacances. Une lecture pour le plaisir, une lecture bouquiner. Ah, j'adore. J'ai bouquiné, Elena Ferrante. D'accord, ok, ok. Et tu as lu tous les livres ? Non, j'ai lu... Ah, oui, les quatre, oui. Mais j'ai lu le dernier livre d'Elena Ferrante. La vie ment... A vie de mentir à d'autres adultes, je ne sais pas en français. Je ne sais pas. Si c'est une traduction littérale, ça ne doit pas être, mais ça serait la vie mensongère des adultes. Ah, oui, la vie mensongère des adultes. Et une autre qui s'appelle Amour incommode. Amour pas commode, en français. Ouais. Amour pas commode. Je ne suis pas sûre si le nom c'est comme ça, mais... Amour pas commode. Mais ceux-là, ils ne font pas partie de la séquence, c'est ça ? C'est ça, oui. La séquence est les quatre livres, qui s'appelle Amiga Géniale, l'histoire du nouveau sobrenome, l'histoire de la menina qui foge, et il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Et les deux que j'ai lés, non sont des tétralogies. D'accord. Ne font pas partie de la tétralogie. Oui, oui. Et tu as... Est-ce que tu as un préféré ? Ah, c'est très difficile. Je pense que c'est le TCF, le troisième livre de la tétralogie. J'aime beaucoup. Et pourquoi ? Ah, je pense pour l'identité même, parce que c'est passé dans la vie d'un adulte académique. La vie académique d'un adulte. Ah, donc tu t'es identifiée à ça. Oui, mais une femme qui est de la famille, ce n'est pas à côté des études, comme ma famille. Ta famille t'appuie, et la famille de la femme ne l'appuie pas dans les études, c'est ça ? Lui pas. Appuyer, appuyer, c'est appuyer, appuyer. Donc, aide la personne, stimule la personne. Donc, tu peux dire, ma famille m'appuie, mais sa famille ne l'appuie pas. Ah oui, ma famille est famille de la personne, le nous, n'est pas étudiée comme nous, comme moi et la personne. Donc, c'est très intéressant, parce que Bourdieu explique dans la France. C'est un langage que je ne parle pas et le personnage ne parle pas aussi. C'est différent. Et toi, tu habites seule ou tu habites avec ta famille ? J'habite avec mon mari. Ton mari. Mais lui, il étudie ou non ? Oui, il étudie les mêmes choses. Ah, d'accord. Il est du même monde que toi. Et ta famille, tes parents, je ne sais pas si tu as des frères et soeurs, ils habitent à São Paulo ou ils habitent à São Carlos encore ? Ils habitent à São Carlos. Et ils n'ont rien à voir avec le monde académique ? Non, tu es distante de l'académique. Mais ils acceptent bien, ils aiment que tu fasses ça ou non ? Oui, oui, maintenant, oui. Ma mère, regardez ici, je pense. Ah, elle est là ! Coucou la maman ! Elle va comprendre le français ou non ? Non, non. Non ? Oh, dommage. Dommage. Et est-ce que tu… Tu es en quelle année du doctorat ? Ah, la dernière. Tu as terminé cette année ? Oui. Tu es stressée ? Oui, je suis stressée. Mais le français m'a félicité tous les jours. Ah oui, super, super. Je suis contente. Et tu as déjà écrit une bonne partie de ta thèse ou non ? Oui, je suis en train d'écrit. J'ai écrit un… Ah, comment on dit ? Chapitre ? Chapitre ? Un chapitre. Un chapitre. Et maintenant, je suis en train d'écrit autre. Et la thèse… Allez, des… Non, je ne sais pas. Je dois défendre la thèse ou je dois rendre la thèse ? La thèse va être… Soura, soura… Soura… Quatre chapitres. Ah, d'accord. Il y aura quatre… Il y aura quatre chapitres. Il y aura quatre chapitres. Oui, c'est l'expression « il y a » au futur. Il y aura. Oui, il y aura quatre chapitres. D'accord, ok. Et quand est-ce que tu dois la défendre ? Au milieu de l'année ou à la fin de l'année ? La fin de l'année. Ok. Et ton mari, alors, tu as dit que lui aussi, il étudie la même chose que toi. Il est au doctorat aussi ? Oui, il est au doctorat. Il étudie la tropicale. Oui, d'accord. C'est plus artistique. Mais dans le sens politique aussi. J'imagine, j'imagine. Est-ce que vous vous êtes connue à la faculté ? Comment vous vous êtes connue ? Oui, nous nous sommes connus. Nous nous sommes connus. Nous nous sommes connus dans l'USP. Et plus spécifiquement dans les groupes d'études. Les mêmes groupes d'études. Wow ! Quelle chance de connaître son amoureux, son mari, dans un groupe d'études. Super, super. Parce que comme ça, vous avez beaucoup de sujets. Mais tu sais que j'ai fait mon master et j'ai fait mon master en communication et sémiotique. Mais dans une lignée qui était les dimensions politiques de la communication. Et à PUC, j'ai fait ça. Et Paolo, il aime beaucoup. Mais je revenais des cours complètement folles. Je disais, non, tu ne sais pas, j'ai lu un texte. Comme ci, comme ci, comme ça. Et j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et je voyais que lui, il était comme ça. Uh-huh. Uh-huh. Il n'est pas un peu chargé de... Elisa, tu peux laver le verre. Tu vois, moi, j'étais pleine d'idées. Et lui, il n'était pas tellement enthousiaste. Donc, c'est bien quand on partage. Je partage beaucoup de choses avec Paolo. Ça, c'était la seule chose que nous ne partageons pas si intensément. Parce qu'on avait une compagnie de théâtre ensemble. On faisait du sport ensemble. Maintenant, on a cette entreprise ensemble. Mais le master, c'était vraiment quelque chose à moi. Et il s'intéressait, mais il manquait quelque chose. Et je sens que c'est différent. Si tu as quelqu'un avec qui tu peux vraiment parler, t'intéresser, l'autre aussi s'intéresse. J'imagine que ça doit être très, très bien. Oui. Mon mari lit tous mes textes et j'ai lu tous les textes de lui. Je lis tous ses textes. Je lis tous ses textes. Tous ses textes. Cool, 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 cool. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il y a... J'ai oublié. Non, cinq ans, je pense. Cinq ans. Il est là à côté. Il parle français? Oui. Ah, nous parlons français tous les jours. Ah, voilà. Très bien, très bien. Mais la même chose. Bonjour, mon amour. Je t'aime beaucoup. Parce que le français, c'est la langue de l'amour. Donc, voilà pourquoi tu dis toujours... Vous êtes toujours dans le même type de communication. Oui. Oui. Pour se disputer, c'est un peu difficile en français. Arrête, j'en ai marre. Moi, j'arrive facilement. Mais quand on commence à apprendre une langue, c'est un peu plus complexe. Oui. Mais nous... Nous sommes en train de lire les petits Nicolas. Nous deux. Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Il a le même niveau de français que toi, à peu près, ou non? Ah, je pense que oui, mais il a étudié beaucoup de temps pour... Avant. Avant. Donc, s'il a à peu près le même niveau de français que toi, je pense que vous pouvez lire quelque chose d'un peu plus complexe. Comme Albert Camus. Je pense que vous allez bien aimer lire Albert Camus en français. Oui, ça peut être très, très, très bien. Oui, j'ai regardé la cour de Gabi. C'est intéressant. Ah, excellent. Excellent. J'ai... J'ai entendu lire... La vie devant... Devant soi. Devant soi. Parce que tu vas te parler sur... Oui. C'est libre. Oui, oui, oui. C'est difficile, mais... J'ai... J'ai poulé. Mais c'est ça qui va te faire avancer. Que ce soit un peu difficile, mais que tu arrives à lire. Que tu perdes un peu, mais que tu arrives à continuer et à suivre l'histoire. Ça va être très bien pour toi. Dany, Dany. Super, super, super. Vou passar por português. Vou abrir os comentários aqui. Para dar o feedback aqui para a Dany. E antes de dar o feedback, queria que vocês que estão aqui assistindo, que ficaram aqui assistindo, que entraram aqui, que contem um pouco o que vocês acharam da Dany falando francês. E eu vou ter que fazer uma pergunta de novo. Você falou que não falava nada de francês? Sim, eu não falava nada. Na verdade, eu tinha feito um curso que eu participei, tipo, duas semanas lá na USP há muito tempo. Mas, assim, eu não falava nada mesmo, assim. Eu falava bonjour. E... Ah, eu aprendi muito. E você... Que bom, Dany. Que bom. Você é da turma 15, então você entrou em setembro. É, de setembro para outubro, eu acho, né? É. Final de setembro foi. Uau! Cara, é muito engraçado, né? Outro dia uma pessoa me comentou assim, Elisa, é engraçado que quando você fala com seus alunos, você mesma fica surpresa. Mas eu fico mesmo. Porque, assim, tem alunos que, obviamente, podem ter dificuldade, né? E todos os alunos têm alguma dificuldade, né? Óbvio. Mas é muito... Como é que fala? Esqueci a palavra. Está me vindo uma palavra que não tem nada a ver. Mas, assim, é uma recompensa muito grande para mim conversar com alunos em francês, assim, porque eu posso falar livremente com você. E, obviamente, eu vou ter coisas para te corrigir. Mas, realmente, eu queria te dar os parabéns. Imagina que outubro, novembro, dezembro, janeiro, nem fevereiro, mas vamos contar assim, quatro meses e meio, cinco meses, você chegou nesse nível. Está demais. Muito, muito bom, Dani. Parabéns. Então, você pode, realmente, ficar muito feliz e comemorar hoje, comemorar com seu marido, falar francês com ele, a beça. Gratificante aqui. A galera colocou a palavra que eu estava procurando. Gratificante. Ah, legal. O pessoal falando, a Dani é minha cientista política preferida. Miguel Capel. Deve ser seu marido. É minha amiga. Ah, não, é Migue Capel. Migue Capel. Se pé. Miguel. É que o apelido dela é Miguel. Se pé. Não, mas, Elisa, eu queria falar que, hoje mesmo, eu estava comentando com o meu marido que, é estranho, eu falo mon mari em francês, mas, em português, normalmente, a gente fala meu companheiro, né? Mas, você pode falar em francês, você pode falar mon compagnon. Um companhão. Um companhão. Que, ah, o curso, eu me encontrei totalmente nele, assim, porque você poder treinar todo dia e ser incentivado a falar, né? A gente falou muito sobre isso hoje, assim, que ele fazia aliança francesa. Não sei se pode falar aqui. Tudo bem. Essa parte eu corto. Isso. Mas, que você não é incentivado a falar, normalmente, né? E, não haver aquele A, você é desde o começo, assim. Então, por isso que eu acho que os alunos vêm aqui e conseguem falar, né? Porque a gente é muito incentivado, assim, acho muito legal. É demais. É, esse é o meu objetivo. Porque ninguém quer aprender a falar um idioma para ser expert em gramática. Isso não quer dizer que a pessoa não vai estudar gramática. Mas, o nosso estímulo, quando a gente quer aprender uma língua, é sair falando com todo mundo. É conseguir ter a liberdade de sair falando, né? Então, eu fico muito, muito feliz. Realmente, pode comemorar. E eu vou te fazer alguns apontamentos, mas são detalhes que daqui para frente você segue trabalhando. E como você gosta muito de ler, isso é muito bom. Fica aqui um recado para todo mundo que está aqui. Quando vocês leem no idioma estrangeiro, né? É claro que é depois de um tempo. Quando a gente lê no idioma estrangeiro, a gente fixa melhor. Estou falando depois de um tempo, porque, assim, você vai pegando o hábito da leitura com o tempo, né? Mas você vai fixando melhor essas regras gramaticais que a gente aprende também dentro do curso, mas que você tem a oportunidade de visualizar na prática. É um pouco diferente da hora que você está falando, porque às vezes escapa e é normal. E é necessário que escape também para que, por exemplo, no caso, um professor ou eu, a gente possa corrigir. E também é diferente da hora que a gente está ouvindo francês. Porque na hora que você está ouvindo, você está tão concentrado em tentar continuar ouvindo e entendendo, que às vezes você não percebe algumas construções verbais, etc. E a leitura é o momento que realmente dá a oportunidade de viver a língua de outra forma, né? Então, tenho certeza que você, introduzindo cada vez mais a leitura, e aí é legal o petit Nicaragua, petit France, mas você pode dar um passo a mais, realmente, pelo seu nível de francês, já dá para você pegar livro de adulto e vai ser difícil no começo, né? Mas isso faz parte também do aprendizado. Sim. Então, eu fiz algumas anotações e eu depois vou deixar também escrito, aí você consegue pegar com mais detalhes também. Mas são detalhes, né? Por exemplo, em francês, quando a gente vai falar, ah, eu trabalho... Em português, a gente fala, ah, eu trabalho com não sei o que lá, eu trabalho com ciências políticas. Em francês, a gente não fala avec, a gente fala dans. E aí, a gente tem que falar o nome da área, né? Então, ficaria travailler dans les sciences politiques. Travailler dans la recherche, na verdade, foi o que você falou. Je travaille dans la recherche. Então, a gente usa essa expressão, travailler dans. E uma coisa que, algumas vezes, eu vi que você fez esse erro, e é um erro muito comum já corrigir de outras pessoas que vieram aqui também fazer aula de conversação comigo, que é o verbo étudier, que tem um i em francês. Então, a gente não fala j'étude, a gente fala j'étudie, a gente não fala j'étudie, a gente fala j'étudie, tem que marcar esse i, ele é forte. E isso, se você pensa no espanhol, ele também tem, né? Em espanhol é estudiar. Estúdio. Show estúdio, tu estudias, e aí por aí vai, né? Mas eu só tô falando do espanhol pra mostrar que é curioso que, na verdade, só em português que esse i desapareceu, provavelmente. Aí, depois, um pouquinho de vocabulário, mas são coisas também tranquilas, como demenager, e que, na verdade, nem era tanto o vocabulário, mas era a pronúncia da palavra. Então, um exercício legal também pra você é, quando você lê, porque você tem uma facilidade na leitura, em geral, né? Mesmo em português, você pode pegar um parágrafozinho e sempre, pelo menos um parágrafo, tentar ler em voz alta. Porque isso vai conectando pra você. A sua dificuldade com pronunciar a palavra demenager me mostrava que a sua memória é bastante visual. Porque você lembrava, mais ou menos, das sílabas que tinha, mas pensava, eita, como é que fala isso aqui? Então, é legal pra você cada vez mais trazer o oral, né? Na sua prática, assim, cotidiana. Também a mesma coisa de vocabulário com a palavra environ, que eu te propus, né? Que eu acho que você até anotou. Um pouquinho de questões de pronúncia também. Cuidado com o feminino, né? A gente fala semana, é feminino. Então, une semaine. Não pode ser un semaine. É une semaine. Então, marcar bem o final das palavras. E palavras como hiver, que começam com H. Em francês, a gente não tem som de nada no H. Então, é hiver, tá? A preposição com nomes de países ou de cidades. Essa também, duas vezes aqui eu corrigi. Uma foi o à Londres. Lembrar que sempre que a gente usa o nome de uma cidade, a gente tem que usar a preposição à. Então, a Londres, a Paris, a Amsterdam, a São Paulo, a São Carlos. E quando a gente usa o nome de país, pode ser en, ou, ou no plural. No caso, foi uma frase que você falou Itali. Acho que você me falou a Itali. E aí, les filles à Itali. Deux filles que habitam à Itali. Acho que você falou. E é en Itali. Porque não só é feminino, como ainda começa com o vogal. Então, a gente sempre precisa colocar a preposição O. Falta pouca coisa aqui. A pronúncia da palavra histoire. Que aí você também tá com o registro do inglês aí na cabeça. Que você falou, acho que historie. É histoire. Histoire em francês. A sílaba forte é o WA. Histoire. Histoire. A expressão ilia, que vira iliora. Isso eu acho que eu vivo você anotando também. E mais duas coisas. Uma que também te corrigi. Eu acho que você também anotou. Que você falou, tous les textos de lui. A gente diria tous ces textos. A gente usa o possessivo. E isso, em português, a gente usa muito errado. Então, causa bastante confusão. Porque em português, quando eu falo, seu, sua, parece que é da pessoa com quem eu estou falando. E em francês, a gente usa de forma correta, né? Porque mesmo em português, isso é incorreto. O correto com uma pessoa, diretamente, seria te ou tua. E seu, sua, seria de uma terceira pessoa. E aí, em francês, a gente usa corretamente. Então, quando a gente fala ces textos, é dele ou dela. Os textos dele, os textos dela. E a última coisa é você lembrar da expressão Je suis en train de lire. Você me falou essa frase. O présent continue. Mas, tudo isso que eu te falei é detalhinho. Porque você consegue passar de mim e falar de coisas que você gosta, da sua profissão, dos seus estudos, da sua vida pessoal. Você consegue passar de um assunto pro outro com muita tranquilidade. Aí você vai me falar, mas eu tava nervosa. Mas nem dava pra perceber. Eu tô falando isso porque todo mundo que entra aqui me fala Ai, eu tô morrendo de nervos, de nervoso, não sei o quê. Mas, de verdade, não dava pra perceber se é que você estava. Se eu estava. Mas, é. E é muito legal isso. Perceber que você consegue passar de um assunto pro outro com bastante tranquilidade. E que você já tá se virando, né? Nem terminou o curso, mas já tá falando francês. Agora, é continuar ativando, continuar em ação, continuar em movimento, pra que você continue pegando esses detalhes e lapidando. Como se você já achou a pedra preciosa. Ela tá aí na sua mão, né? Tipo, poderia pensar que o aprendizado de um idioma é isso. Tipo, você pegar uma terra, um bloco de terra que você não vê pedra preciosa nenhuma e alguém te fala assim Tem um francês aí dentro. Tem uma pedra preciosa aí dentro. E aí você fala, Não! Não é você, não é todo mundo. As pessoas falam, Não! A Juju Nonato, que eu já vi sofrendo, se chicoteando aqui de novo. O Juju, para de se chicotear. As pessoas olham e falam, Não tem, não tem. Aí a gente começa a falar, Não, tem sim. Olha só. Começa a tirar. Aí você começa a tirar, você começa a achar, opa, aqui um som assim, uma palavra assado. No caso, você já achou a pedra. Agora é só você lapidar os detalhes. Realmente. Porque agora, daqui a pouco, também eu acho que vai valer bastante a pena se você está no mundo acadêmico, etc. Você partir para a escrita, né? Até o programa do Perfeccional é bem indicado para você. Para que você possa trabalhar a argumentação, a escrita argumentativa. Vai ser bem importante para você, profissionalmente mesmo, né? Não é importante para todo mundo, mas para você é. Sim, sim, é. Não, é uma coisa que muita gente... Falei muito, Dani. Agora é você. Não, é uma coisa que muita gente na minha faculdade sempre falou francês, né? E eu tinha muita dificuldade com o inglês desde criança, assim. E aí eu era vista como uma pessoa que não era das línguas, sabe? Mas eu aprendi, tal. Eu aprendi inglês só na graduação, né? Durante a graduação. E aí, para mim, é muito... É uma alegria muito grande conseguir falar francês, né? E eu acho que é isso também. No curso, várias vezes, vocês falam para a gente que a gente já chegou em algum lugar, né? Porque muitas vezes a gente não acredita e tal. E acha que... Ai, daqui para frente é mais difícil. Mas aquele gráfico que você já fez algumas vezes mostrando do aprendizado, assim, faz muito sentido. Porque, às vezes, quando tem uma aula de conversação, assim, eu saio super feliz, pensando Nossa, meu francês está super evoluindo. Aí tem semana que não. Que eu fico... Ai, nossa, estou parada aqui. Então, é muito legal, assim, que os professores incentivam isso, né? Da gente continuar e de valorizar o que a gente tem, né? Porque a gente já chegou em algum lugar, assim. Acho que isso é importante. E essa é uma dificuldade muito grande, né? Do ser humano em geral, né? Eu estou fazendo agora um... Eu sempre produzo muito material e aí tem um cara que vem filmar, o videomaker aqui da nossa equipe. E eu comecei a falar para ele, foi uma ideia até do Paulo. Falar, cara, vai pegar... Tipo, às vezes eu estou fazendo uma coisa nada a ver. Tipo, eu voltei a fazer esporte todo dia, né? E aí eu faço um esporte meio engraçado, porque as pessoas acham que não tem nada a ver comigo. mas tem bastante a ver comigo que é crossfit. E hoje, a gente falou para ele ir lá me filmar no treino. Estou dando spoiler do que vai sair nas próximas semanas, mas não tem problema. E aí, ele filmou, enfim, o treino. E aí, no meio do treino, me deu uma sacada, assim. Eu estava pedalando e aí estava meio sem ar e tal. E aí, eu pensei, cara, preciso falar isso no final. E quando acabou o treino, eu falei uma coisa para ele. que é esse lance. Tipo, você, por exemplo, está fazendo doutorado. Você vai trabalhar com educação e pesquisa, né? Porque, no fim das contas, quem trabalha no mundo acadêmico vai trabalhar de alguma forma com educação. Se você virar professora universitária, você vai estar trabalhando com educação de alguma forma. E a gente acha que a gente precisa chegar num resultado do outro ou num resultado ideal, sempre. E a gente precisa lembrar que não dá para ficar... Tipo, lá no crossfit, eu não posso ficar olhando o que os outros estão fazendo. Porque eu não sei fazer aquelas coisas. Eu não consigo fazer. E se eu ficar olhando para o que os outros fazem, eu vou fazer muito mal o que eu poderia fazer. Então, eu tenho que realmente ficar concentrada no que eu já conquistei e no que eu ainda posso conquistar. E que não pode ser a milhões de passos de onde eu estou agora. Tem que ser um passo a mais de onde eu estou agora. E quando eu chegar lá, eu vou tentar dar mais um passo. E mais um passo. Assim como você escrevendo a sua tese de doutorado. Não dá para você pensar assim, preciso escrever os quatro capítulos. Você precisa pensar. Preciso escrever este trecho do primeiro capítulo. Porque senão você não vai fazer. E é isso que muita gente se perde, né? No doutorado, no mestrado. Porque as pessoas pensam o todo, né? E aí pensam, vão aprender um idioma e pensam, vou falar francês como um francês, como um belga, como um canadense. Não. Você vai primeiro aprender os sons. Depois você vai dar um passinho a mais. E um passinho a mais. Só que você tem que festejar isso. Porque cada coisinha que você aprende é uma transformação sua. Você está lapidando essa pedra preciosa dentro de você. Nossa, com certeza. É bem isso da vida acadêmica também. Na verdade, de tudo. É isso que me caiu essa ficha. É besta, né? O que eu estou falando. Mas de tudo na vida. Qualquer coisa que você queira aprender a fazer. Ou qualquer coisa que você queira fazer melhor do que o que você faz hoje. sempre vai ser assim. Se você ficar só pensando no melhor, no master, do master, do master, você não vai conseguir. Mas você tem que sempre saber que você é capaz de dar um passo a mais do que o que você deu. Sim. Nossa, Inês, a turma 15 é muito legal. Todo mundo se apoia muito. Ai, que demais. Que demais. Eu fico muito feliz também com a comunidade que vocês formam de modo geral. Eu acho que isso é muito valioso. Para mim, é muito valioso. Porque quando eu paro e penso assim, cara, há três anos atrás, antes de tudo isso realmente existir, quando eu idealizava o que poderia ser o evangelizar, é o que tem se transformado cada dia mais. E tem coisas que estão melhores do que o que eu tinha imaginado. E tem coisas que ficou diferente. Mas está tudo bem. E está em movimento, né? A gente saber também que o aprendizado de um idioma é estar em movimento. É estar em movimento. E eu vi aqui que a galera está empolgada. Aqui, olha lá. Denise Ferreira até 15 também. Balé, Elisa, Prier, Passé, Mordoréia. Olha lá. Não querem que eu faça crossfit. Querem que eu faça balé. Minha mãe é dessas. Minha mãe, toda vez que ela sabe que eu vou no crossfit, ela fala Por que você não faz balé? Pilates? Eu já fiz pilates. Gostava pra caramba. Mas eu estou numa fase que eu preciso me tirar da minha zona de conforto. Então, eu gosto. E é isso. A Belzitas colocou uma frase aí que eu também usei bastante uma época. Parei de usar, né? Posso voltar até usar que eu acho essa frase legal que é Um passo à frente a gente já não está no mesmo lugar. E com certeza, Dani, você não está no mesmo lugar. Se você está me falando que você começou do absoluto zero, né? Sabia? Bonjour. E em cinco meses chegou já onde você está? Esse é só o começo. É só o começo. Sim. Ah, eu adoro. Bravo. Pode comemorar bastante. Te agradeço muito. E é isso. Ah, eu que agradeço, Elisa. Foi muito legal. Muito mesmo. Foi muito gostoso conversar com você. Fiquei até com vontade de ler Helena Ferrante. Quem sabe eu não pegue no meu livro. Je recomendo. E parabéns para a vovó Miloca Miloca Café que eu acho que é a sua mãe que eu vi por aí. Parabéns também pela sua filha. Super. Merci beaucoup, Dani. Un gros bisou. E depois eu vou deixar os comentários também por escrito caso você queira voltar e ver. Ah, oui. Merci beaucoup, Elisa. Bisou. Tchau, tchau. Bisou. Bonsoir. Bonsoir. E aí, pessoal, só lembrando que amanhã 11 e 15 da manhã a gente vai ter uma outra aula de conversação. Então, a programação dessa semana está bem forte em aulas de conversação. Para quem só pode de manhã, bora lá que amanhã 11 e 15 tem também. Un gros bisou a tout le monde et à très bientôt. Tchau, tchau.